Quando eu tinha 18 anos de idade, eu não sabia que eu queria seguir carreira militar. Isso é muito normal. Você não tem que, com 18, 19 anos de idade, saber o que você vai ser daqui a 10, 15, 20 anos da sua vida. Então, fiquem tranquilos, se você não sabe ainda, se você não sabe ainda se quer ser médico, ou se quer ser militar, ou se quer ser PM, ou se quer ser... Calma, fique tranquilo. O que você tem que fazer nesse momento da vida de vocês é exatamente isso que vocês estão fazendo agora. Procurar boas referências. Porque não adianta nada o cara falar assim, ah, eu quero ser delegado da Polícia Federal. E ele está lá no baile funk enchendo a cara de segunda sábado. Não vai ser. Só no sonho dele. Então, o que vocês têm que fazer é isso aí. É procurar boas referências. Está fazendo coisas boas. Eu costumo falar o seguinte, se você é um bom filho, se você é um bom aluno, se você é um bom cidadão, as portas vão se abrir para você. Fique tranquilo. Então, seja um bom aluno. Estude desde o comecinho. Ah, eu não sei ainda o que eu vou ser quando eu tiver 30, 40 anos. Calma. Faça o que você pode fazer hoje. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Eu fui para a faculdade de Biologia, influenciado pelo professor Heraldo, inclusive. E quando eu estava lá, no primeiro semestre, eu vi que não era aquilo que eu queria, por conta, principalmente, que eu queria algo que eu pudesse ajudar a minha família rápido. E aí, o que é que eu fiz? Eu comecei a procurar o que é que eu posso fazer. E aí, quem sabe da história do panfleto aí? Não sabe da história do panfleto? Foi como eu descobri a carreira militar. Eu descobri a carreira militar num panfleto que estava no chão. Quando eu estava lá na casa de estudante, estudando na faculdade, eu vi um panfleto no chão, eu peguei o panfleto e lá tinha o seguinte, venha para a carreira militar, você vai ter assistência médica odontológica, você vai ter salário, você vai ter carreira. Eu falei, pronto, isso aqui é a resolução da minha vida. Então, perceba, um simples panfleto eu podia simplesmente ter o quê? Rasgado ali e jogado fora. Não, eu fui pesquisar. Eu aproveitei a oportunidade que apareceu para mim. Então, essa é a segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Qual que foi a primeira? Não precisa... Ninguém está anotando, né? A Everton devia estar anotando, né? Não precisa saber o que você vai ser a sua vida daqui a... Não, calma. A segunda coisa é o quê? Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Então, se você tem um pai, por exemplo, que traz você, que leva você para ver as coisas boas. Eu não tive isso, eu tive a minha mãe. Mas o meu pai não fazia isso por mim. Então, se você tem essas oportunidades na sua vida, se você tem a oportunidade de estar no Instagram, vendo uma live, nada a ver com qualquer coisa, rolha aí, ou você tem a oportunidade de estar vendo uma coisa interessante, aproveite a oportunidade que você tem. Isso se chama plantação. Eu falo muito isso, né, Everton? Nas nossas reuniões no online. Tudo que plantar e certamente colherás. Está onde isso? Está escrito aonde? Na Bíblia. Tudo que plantar e certamente colherás. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você não planta nada, você não vai colher nada. Se você plantar coisa boa, pode ser que você colha coisa boa. Então, plantar é isso. O que vocês têm que fazer agora? É procurar coisa boa. Para de ficar vendo coisa horrível, para de ficar procurando coisa ruim, para de ficar perdendo tempo. Procure coisa boa. E aí, eu vi aquele panfleto, abandonei a minha faculdade, eu saí da faculdade, eu não tranquei a matrícula. Eu saí da faculdade, voltei para casa e fui estudar. Me tranquei em casa por um ano. Um ano, cerca de 13 meses. Trancado no meu quarto estudando. Quando eu falo trancado no meu quarto, é realmente trancado no meu quarto. Eu não fazia mais nada. Além de levar a minha irmã no colégio, assistir televisão à noite, porque eu assistia o jornal, ler e estudar. Era essa a minha vida. E aí, a terceira coisa que eu quero falar para vocês, que vocês deveriam estar anotando. Que é o quê? Tudo, tudo. A plantação, ela exige sacrifício. Sacrifício. Muito sacrifício. Então, não foi fácil, não é fácil. Falar, qualquer pessoa fala. Ah, eu quero ser, eu quero ser astronauta. É possível ser astronauta? É possível. Mas falar, todo mundo fala. Qual a diferença entre você e um astronauta? Qual a diferença? Que eu estou buscando. E a única diferença, né? A única diferença é que, de repente, as oportunidades que ele aproveitou foram diferentes das suas. As escolhas que ele fez foram diferentes das suas. Mas a cabeça dele é igual a sua. Pura e simplesmente. Não tem nada diferente. Eu não sou nem nada especial em comparação a vocês. Nada. 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 Há 15 anos atrás, 15 anos atrás, eu morava aqui em Caruaru, estava fazendo meu ensino médio, era um péssimo aluno. Só que, em determinado momento, eu decidi começar a estudar. É aí que está. Você tem que decidir. Você tem que decidir. Você tem que falar assim, cara, eu fui um péssimo aluno, eu fazia coisa errada, a partir de agora eu vou mudar. Então, é isso que você tem que entender. Tudo parte de uma mudança. Não adianta nada o seu pai apresentar as coisas para você. Não adianta nada você ter uma tecnologia, um celular, hoje, que te dá acesso a qualquer coisa, a qualquer hora que você quiser, se você não decidir. Quantas pessoas estudam nos melhores colégios, têm acesso a tudo que envolve a educação e não chegam a lugar nenhum? Por quê? Porque elas não decidiram. Elas não tomaram a decisão de... Elas não escolheram fazer aquilo que era preciso para passar. E o que é preciso para passar no concurso público? Muito, mas muito, mas muito estudo. Ponto. Não tem para onde correr. Se você perguntar para mim, eu hoje, eu estou seguindo um outro caminho na minha vida. Eu estou seguindo um caminho empreendedor. Tem várias formas de você se tornar um empreendedor de sucesso. Tem várias formas. Mas para passar no concurso, não tem várias formas. Só tem uma forma. Que é estudar. Então, se você quer ser militar, de carreira, você tem que passar no concurso. Não adianta ficar na internet pesquisando qual a cor do gordo comandos do precursor, como é a rotina do sargento de Matibel que serve... Não adianta ainda ficar pesquisando sobre isso. Porque senão você vai ser só um sonhador. Você vai ficar só sonhando. Não vai cair isso na sua prova. E aí, lá atrás, eu falei o quê? Que você tem que começar a estudar. Ser um bom aluno. E eu acho que é esse o maior bizu que eu queria passar para vocês hoje. Da minha vida, da minha história. O que mudou a minha vida foi a educação, cara. Não foi nada. Não tem ninguém rico na minha família. Não tem... Cara, não tem nada diferente de vocês. Aliás, vocês hoje, certamente, têm uma realidade muito melhor que a minha. Muito melhor. Só por uma coisa. Quem não tem acesso à internet aí? Quem não tem internet? Pois é. Eu não tinha acesso à internet. Pronto. Só isso já mudou o jogo. Eu estou falando de 2008. Tá? Então, cara, você quer saber sobre... Você quer uma lista de exercícios sobre o Segundo Reinado. Quanto tempo você demora para achar isso aí no seu celular? Segundos. Dez segundos. O que é que eu fazia? Eu saía da minha casa lá no bairro São Francisco. Eu ia lá na biblioteca pública de Caruaru, que fica ali na antiga estação ferroviária. Subia lá. Ia na seção de livros de história. E saía catando. E eu estou falando da minha realidade, pessoal. E a minha realidade é muito melhor do que a de vários camaradas que passaram por coisa muito mais difícil. Tinha cara na minha turma que o pai era alcoólatra, batia na mãe, batia na irmã. E o cara estudou e passou. Então, a minha realidade não é pior do mundo, não. Não tem realidade muito pior que a minha, tá? Eu tinha pais em casa, pelo menos, para estudar. Tá certo? Então, voltei para casa, comecei a estudar, passei no concurso da SpaceX. Por que eu decidi ir para a SpaceX?